Uma vez, um homem chamado G.P., conhecido como o tal bonequinho. Ele sempre fazia o público rir, mas um certo dia ele comprou um pedaço de madeira de boa qualidade. Ele resolveu fazer um boneco bem caprichado para ser só dele. O boneco ficou muito lindo, que ele deu o nome Pinóquio, mas ele era bem solitário. Só tinha dois amigos, o gato e o peixinho dourado. Certo dia, uma fada sentiu dó de G.P. e pensou em transformar Pinóquio em um boneco falante. Então ela disse, Pinóquio, agora em diante você pode andar e falar. Você continuará sendo um boneco, mas um boneco social, que fará companhia ao velho G.P., como se fosse seu filho. Bozinho, carinhoso e obediente. Sim, sim, pode deixar. Nunca vou mentir. Era uma vez um velhinho simpático chamado G.P.P. Ele construiu os bonecos chamados de marionetes. Ele era muito solitário, além de ter seu gato e seu peixinho dourado. Até que um dia resolveu construir um boneco para si mesmo. G.P. gostou tanto do seu boneco que ele deu o nome Pinóquio. G.P. estava tão cansado e foi descansar. O sonho de G.P. foi ouvido pela fada turquesa. G.P. e aproveitou o sono de G.P.P. e transformou Pinóquio em um menino. G.P.P. acordou e saiu pulando de alegria e disse para Pinóquio. G.P.P. era uma vez um G.P.P. que um velhinho simpático fabricante de bonecos de pau chamadas marionetes que vivia sozinho na sua casinha, tendo por companhia só de um gato e um peixinho dourado. G.P. Ele gostava muito desses companheiros, mas não podia nem mesmo conversar com ele, que não respondia. G.P. por isso a vida de G.P. era bem solitária. Até que um dia encontrou um pedacinho. G.P. principal para vender, nem para já, mas para ficar com ele mesmo. G.P. o boneco ficou tão bonitinho que G.P. pedeu o nome de Pinóquio. G.P. era um boneco engraçado e combinava tão bem com o boneco que G.P. pensou que bom seria se ele fosse um menino de verdade. G.P. O seu pensamento foi ouvido por uma fada, a bombosa fada do riqueza, G.P. que com o dom da solidão de G.P. aproveitou o sono do velho e tocou o nóquio com sua varinha de cordão. G.P. falou, Pinóquio, de agora em diante você vai poder andar e falar. G.P. você continuará sendo um boneco, mas um boneco especial que fará companhia ao velho. G.P. como se fosse o filho. G.P. um carinhoso abetite. G.P. essa é a história do Pinóquio. G.P. era um carpinteiro. G.P. era isolado, então ele fez o boneco só para si. G.P. quando ele acabou ficou bem bonito. G.P. pensou que seria bom se o boneco tivesse vindo. G.P. então uma fada ouviu G.P. e logo quando G.P. acordou, lá estava o boneco com vida. G.P. mas Pinóquio vivia, ficava mentindo. G.P. mentia, mentia e mentia. G.P. a fada não gostou nada disso, então cada vez que Pinóquio mentia, o nariz dele crescia. G.P. era uma vez G.P. e Pinóquio. G.P. era um velhinho tão bomboso e querido. Não tinha quase ninguém de companhia. Tinha seu gato e a peixinha dói. Maravilhosa. E até que um dia G.P. encontrou um pedaço de madeira e resolveu fazer um boneco. G.P. e seu nome era Pinóquio. G.P. até que um dia G.P. trouxe pela janela uma estrela cadente e fez um pedido. G.P. estrela, estrela cadente, me dá um desejo. G.P. eu queria que meu boneco de madeira virasse um menino de verdade. G.P. então a fada diz, vai, pirim, pim, 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 vou realizar desejo sim. G.P. Pinóquio, me prometa que vai cuidar bem de G.P. tá bom? G.P. sim, prometo sim. G.P. então a noite passou e o desejo realizou. G.P. e Pinóquio viveram felizes para sempre.